Você pode ser ótima, você pode ser ótimo, você precisa fazer melhor. Precisa pra quê? Quem tá mandando? Ninguém. É só pra você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. Dizem, e o que tem se eu quiser ser medíocre? Bom, seja, a vida é tua, estrague-a como quiser, mas uma das maneiras de estragar a vida, sabe qual é? A mediocridade. Eu faço o que eu posso. Gente morna, quando eu me for, eu quero sim. Encontrando a fonte da vida, seja como for, que ele, ela, o que for, diga, valeu, Cortella, você procurou fazer o teu possível melhor. Porque se eu chegar pra ele e disser, faço o que eu posso. Ele foi, então, agora você não faz mais, não tem mais tempo.